Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu Swet Stance. A primeira dica que eu tenho para dar para quem está começando no Swet Stance é encaixe inúmeras vezes. Essa dica você vai ver em todos os vídeos, não adianta, eu sempre vou falar para você encaixe inúmeras vezes parado, porque o seu cérebro precisa se acostumar com essa nova posição de pé. Não tem jeito, encaixa, fica encaixando, até chegar uma hora que vai ser mecânico. O Swet vai encaixar normalmente. Então encaixe várias vezes o seu Swet Stance. A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é assim, digamos que a crucial, a dica maior. E é o que eu falei, essa foi a forma com que eu aprendi, essa foi a forma com que eu melhorei minhas manobras. Não significa que seja a forma única, não significa que é a única forma certa. Você pode aprender de outras formas e outras pessoas podem acertar a manobra de outra maneira. Essa segunda dica consiste nada mais nada menos como postura. Se você assiste os meus vídeos, sabe que o que eu mais brigo é a postura da manobra. Muitas pessoas dão um Swet assim, vou encaixar aqui no chão. Muitas pessoas dão um Swet assim, em corrimão de rua, às vezes o cara vai levando assim bastante. Mas esse pé sempre desencaixa, sempre desencaixa. Em quina então, quando você manda de frente assim, é batata, o corpo gira e esse pé desencaixa. E aí eu fui percebendo ao longo dos anos, quando eu fui mandando um Swet, tipo assim, que quando eu mandava assim, o pé sempre desencaixava. E aí eu percebi, do modo bem grosso, que se para cá é kind and grind, para lá é Swet, e eu mando a postura do kind assim, desliza perfeito, por que a postura do Swet eu não mando assim, com o girinho, girando o quadril um pouco? Então a segunda dica é a crucial. Você treinou encaixar, e na hora que encaixar, girar o quadril. Gira o quadril para o lado oposto. Não acompanha o giro, quadril para o lado oposto. Então vamos lá, você treinou o encaixe várias vezes, e agora você treinou o encaixe, e consertou a postura, que é, está encaixado aqui o quadril para o lado. Depois disso, comece um pouco devagar para você sentir elevado. Girei o quadril. E aí pratique várias vezes, indo nessa velocidade, devagarinho, encaixando, encaixando, mirando firme, porque você já está treinado, e girando o quadril. Depois dessas três dicas, junte todas elas e a sua força de vontade. Vai um pouquinho mais rápido. Mire bem o Swet, gire o quadril, e mande o seu primeiro Swet Stance. Vou tentar mandar aqui. Eu não estou fazendo no caixote de baixo, como sempre fiz, porque eu prefiro mandar Swet em lugar mais alto. Então vou mandar aqui. Aí eu vou tentar. Vamos ver. Se sai de prima. Então o que eu faço, galera? Eu miro, miro o pé da frente certinho, porque eu treinei o encaixe. Jogo o quadril para o lado ao contrário, não acompanho o giro natural. E vou mais rápido e mando um Swet Stance. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. De verdade, gostou? Curta, compartilha. Manda para os seus amigos. Vamos passar conhecimento para frente. E queria falar duas coisas para vocês. A primeira é que até o dia 1º de dezembro ainda está valendo você mandar as suas imagens para o próximo Top 5 dos inscritos. E não esqueça de usar o seu cupom de 5% na Bladeskate Shop. BladeskateShop.com.br É isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal, que vai ser terça-feira, comentando tombos de patins, o quarto comentando tombos de patins, com um convidado especial. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho